Fala galera, tudo bem? No vídeo anterior saímos de El Quebrachal e fomos até o Cerco de 14 Colores passando ali pela Ruta 9, que bela ruta hein meus amigos? Conhecemos aquela região, fizemos um turismo ali em Rumauaca, foi um dia incrível e nesse vídeo vamos dar um rolê em Pumamarca, assiste aí! Iniciando o segundo dia de turismo aqui no Noroeste Argentino, dormimos aqui no Hostel Jaira é um lugar que tem camping, tem quartos, o povo monta as barracas ali, tem um café da manhã ali aquele ali é o Vasco, quem conhece sabe, um grandíssimo motociclista aí que já rodou o Brasil todo bom viajar, obrigado, obrigado pela hospitalidade, incrível suas histórias aí, muito bom lugar, parabéns amém, 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 um abraço e aqui é um lugar muito bom, recomendo, recomendo todo mundo que estiver passando aqui pela Argentina Tio Cara se hospedar aqui, todo motociclista ganha uma cerveja, um litrão maravilhoso ali tem uma T700, uma moto maravilhosa aí que é do Vasco e é isso, agora é seguir, tocar essa viagem hoje aí que é mais um dia de turismo por aqui abraço gente, tchau Vasco, prazer! aqui é próximo ao centro de Tio Cara lugarzinho único assim, muito, muito interessante o estilo da cidade, né e as montanhas lá ao fundo é o charme, né aqui é a avenida principal olha, olha essa paisagem com essa montanha magnífico, né engraçado indo pra escola pracinha local aqui olha como são os lugares aqui muito show olha, restaurante muita coisa artesanal aqui muito legal uma próxima viagem quero ficar aqui mais alguns dias, né muito turista também, né você vê muito turista aqui muito bom muito diferente de tudo que eu já vi na vida tudo assim, é um lugar que jamais eu vou esquecer fiquei em um só dia aqui e te falo que nada parecido estamos a caminho de Puma Marca como sempre as paisagens de tirar o fôlego dessa região até os pontos de ônibus tem um virante ali que dá pra ver ali em cima olha eu fico impressionado assim é muito legal muito legal ver algo que você nunca viu na vida, né isso impressiona me impressiona isso aqui impressiona qualquer pessoa, né não é possível que não pressione opa isso aqui é o passo dos colorados dos coloridos, né passeio dos coloridos deve ser isso cara, que fantástico isso aqui ó ah, não não é possível não é possível então eu vou Estamos procurando um lugar para fazer uma foto aqui. Gente, olha isso aqui. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding a lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscriber. Thanks for the candy basket, oh God another jacket. My stockings filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas song. This is a passage colorida. Fica em Puma Marca. E ela é como se fosse uma trilhazinha assim, né, um fora de estrada próximo ao centro ali de Puma Marca. Muito show. Muito show mesmo. Diferente, né? Bem diferente do que a gente, pelo menos do que eu estou acostumado a ver. Sensacional, 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 ir de moto ainda, né, aí, meu amigo, aí a coisa fica mais top ainda. É bonito, né? É bonito demais. Esse aqui é o vilarejo de Puma Marca. É sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song A feira artesanal de Purmamarca é uma das principais atrações turísticas da cidade, localizada na província de Juju, na Argentina. A feira é realizada todos os dias da semana na praça principal da cidade e é uma ótima oportunidade para os visitantes conhecerem a cultura e a arte local. Na feira, os visitantes podem encontrar uma variedade de produtos artesanais, incluindo roupas, artigos de couro, cerâmica, tecidos, joias, objetos de decoração e muito mais. Todos os produtos são feitos à mão pelos artesãos locais, que usam técnicas tradicionais transmitidas de geração em geração. Além dos produtos artesanais, a feira também é um lugar para experimentar a culinária local, com várias barracas de comida vendendo pratos típicos da região, como emponadas, locro ensopado de feijão branco com carne, e tamales um prato à base de milho. A feira de Purma Marca é um ótimo lugar para os visitantes conhecerem a cultura local e interagirem com os artesãos, que estão sempre dispostos a compartilhar suas histórias e conhecimentos. É uma experiência autêntica e memorável para quem visita a cidade. É importante lembrar que a feira é realizada ao ar, livre, portanto, é recomendável levar protetor solar, chapéu e água. A feira começa cedo pela manhã e termina no final da tarde, sendo um ótimo passeio para ser realizado pela manhã ou à tarde. A feira começa cedo pela manhã e termina no final da tarde, sendo um ótimo passeio para ser realizado pela manhã ou à tarde.